Como chamar seu amigo de corno sem dizer que ele é corno? Que porra cego é compaixão? Vocês não cabem nessa época? É que eu podia assim, que é chifre, é como anemia Só tem quem não come direito, não é? O povo fica dizendo, né? Que chifre? Não, eu dizendo assim, o povo fica dizendo, né? Quem não come direito tem anemia Eu já vi muito, filho Olha anemia porque não come direito Assim, por exemplo, tu vai comer com o amigo teu Aí tu bota a comida Quando tu olha pro lado e te volta, não tem nada no prato Quer dizer que... Um amigo que comeu Que comeu, entendeu? Que as vezes é um sinal, né? Né, Carlos? Sinal de quem? Olha pra trás aí pra tu ver Não, não sou Não, não sou Não, não sou Não, não sou não É o povo que tá dizendo Pô, cara, saca pra cá Tá dizendo que eu sou porra É o povo que tá dizendo Filho de rapariga, rapaz O povo tá dizendo Ponto o corno do teu pai Filho de rapariga, rapaz Ponto o que quer dizer que eu sou porra Não sou porra O corno do teu pai É o corno belo Tem chifre até nos pés Ponto o que é isso Ponto o que é isso? Tá com a cariga